Ah, é assim? Eu posso ficar aqui escondidinho, tô com medo Por favor Tô lascado 3 tiros dele eu morro Resisto, é isso Ninguém me chama mais, se precisar de mim eu não tô aqui Fazem-se aproveitar de mim só porque eu sou fraco Isso não é rinho de galo não Porque ele não é um cachorro Ah, parece que tem que comprar esses carinha aqui Pequeno, fraco É brincadeira, não é pequeno, fraco não Não, não, não Vocês querem o vídeo responder nos comentários? Comenta aí, vai Comenta aí se quer um vídeo responder nos comentários